Anuncie para o Brasil o seu amor, diga meu amor, o meu amor, Max Moreira, Max Moreira no programa Edelson Moura na TV. Se você já terminou e se arrependeu e quis voltar e agora não tem mais Do jeito, essa música é pra você Tá apaixonada, tá sofrendo de tanta paixão Tá arrependida com a porrada que fez com seu coração Terminou sem pensar No que virá depois, no que virá depois Você jogou tudo fora E agora implora pra voltar Você não calava a boca Agiu como uma louca Agora vai pagar Eu não te quero mais Pra mim já chega, chega, chega Hoje sou mais eu Quem vive de passado é museu Vá viver a sua vida Terminou sem pensar No que virá depois, no que virá depois Você jogou tudo fora E agora implora pra voltar Você não calava a boca Agiu como uma louca Agiu como uma louca Agora vai pagar Eu não te quero mais Pra mim já chega Hoje sou mais eu Hoje sou mais eu Quem vive de passado é museu Vá viver a sua vida Eu não te quero mais Pra mim já chega Hoje sou mais eu Hoje sou mais eu Quem vive de passado é museu Vá viver a sua vida Vá viver a sua vida Vá viver a sua vida No Estadão de Goiás Rapaz do céu que felicidade tá com você aqui viu Então O que é isso?